Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo, professor José Carlos, com a aula 6 para a segunda série do Ensino Médio. E a aula hoje é sobre o Barroco Europeu. Então a gente vai começar a ver o Barroco Europeu, mas a gente vai passar em um movimento que há ali no meio, entre o Renascimento, que a gente viu na aula passada, e o Barroco, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Então os objetivos da aula de hoje são conceituar o maneirismo e sua importância até o Barroco Europeu, pontuando o contexto histórico, características e alguns artistas com suas obras. Então vamos direto lá, porque é muita coisa para a nossa aula hoje, que é bem pequenininha, né? Então, antes do Barroco, o maneirismo é um termo desenvolvido por Giorgio Vassari, né? E Giorgio Vassari também foi um artista considerado maneirista e ele que foi um dos primeiros biógrafos, ele foi um biógrafo do Michelangelo, né? Muita coisa do Michelangelo que a gente sabe, foi escrito por Giorgio Vassari e de outros grandes artistas, tá? Daquela época. Então, qual que é a grande característica? Você via de uma coisa mais formal, né? Mais o ideal de beleza, do antropocentrismo do Renascimento e teve a contra-reforma, a grande inquisição, né? A contra-reforma, a reforma protestante, né? Porque a contra-reforma a gente vai chegar no Barroco. Então os artistas começaram a pintar de qualquer maneira, a fazer a sua maneira, né? Muitas na época se diziam que não tinha o talento dos grandes artistas do Renascimento, que era o tópio do Renascimento. O Renascimento era o auge. Então cada um fazia a sua maneira. Características. Você lembra da geometrização do Renascimento? Aqui não. As seguras são dispostas umas sobre as outras. Nós falamos na aula passada sobre o juízo final do Michelangelo, que está todo mundo muito amontoado na composição da obra, um em cima do outro, tá? Não centralização ao tema, excesso do contorcionismo, a gente vai ver isso, ilustrar bastante, sombras inadmissíveis até então no Renascimento e proporções muito estranhas. Vamos exemplificar isso. Pessoal, aqui a gente já vê, né? Olha essa escada. A noção de perspectiva já não é mais a mesma que se tinha no Renascimento, né? E olha esse rapaz aqui, o Sonho de Jacó, é uma obra do Jorge Bassari, tá? De 1557 a 1558. E olha aqui como já está com a perninha cruzada, muito contorcionismo ali. E a gente vai exemplificar muito isso na escultura do Jean Bolonha, que ele foi um dos discípulos do Michelangelo, e ele está para o maneirismo, assim como, para a escultura maneirista, como o Michelangelo estava para a escultura renascentista, tá? Então veja aqui o Hércules e o Nércio, tá? De 1599. Veja esse contorcionismo aqui da escultura. É inadmissível, a coluna do Centauro está quase batendo na outra coluna dele mesmo, né? E é bem interessante que outras partes da Europa também trabalhavam de uma outra maneira esse maneirismo. E o grande nome do maneirismo, que fez coisa totalmente diferente, é o José Persimboldo, né? Que até quando eu falo com meus alunos, eles são obrigados a fazer releituras dessas obras, né? E hoje, se a gente for ver, ele é o grande precursor de surrealismo, tudo, com 500 anos de antecedência, né? Então ele fazia as pessoas de acordo com elementos, misturava elementos para colocar o corpo, compor nas suas obras, né? Não realistas. E uma grande obra conhecida, para quem gosta de Alice, né? Tem Alice através do espelho, o Vertuminos, né? Essa obra dele é uma das mais conhecidas, inspirado lá nos Soldados da Dama de Copas, né? Que foi inspirada no Vertuminos. A última ceia do Tintoretto, dá para ver o sombreamento, então vocês lembram da última ceia do Leonardo da Vinci, tá? Que é uma coisa mais centralizada, geometrizada, né? A figura de Jesus no centro, toda renascentista, o fundo bem clarinho, né? E a do Tintoretto, olha lá, a mesa tem diagonal, aqui tem a moça lavando o prato, a uma iluminação já atendendo para uma característica do claro escuro, que o barroco vai fazer isso com propriedade, tá? Então vamos chegar finalmente no barroco, tá? Que é... Vou fazer a brincadeirinha aqui. Renascimento, ele era antropocentrista, né? Era o homem centro de tudo, era o mundanismo que se fala. Então, ele ia num caminho até 1517, que foi a reforma protestante, Martinho Lutero, tudo. E a ideia da contrarreforma, que o barroco vai pregar, ela volta, ela vai querer a volta do teocentrismo que a gente tinha na Idade Média. Por quê? Porque a igreja estava em decadência, tá? Você lembra que a gente falou que o renascimento, que a igreja mandava, mas tudo isso funcionava de que maneira? Os mecenas, mas a igreja vendia cargos eclesiásticos, né? Vendia absorvição de pecados, né? Ah, eu tenho um pecado, como é que eu faço? Ah, não, você paga um pouquinho de dinheirinho pra gente, tudo. E tudo isso culminou na reforma protestante de Martinho Lutero. Alguns países se revoltaram contra a igreja. Então, teve também o saque de Roma, em 1527. Tudo isso aí foi trazendo a decadência da igreja católica. Teve a ideia da reforma protestante, através da Inquisição, onde a igreja propôs a contrarreforma, que era o quê? Era trazer alguma coisa do passado. O que é o teocentrismo? E essa é uma época que o pessoal vai estar em dúvida. Ou eu vou ficar do lado do mudanismo, do real, ou eu vou pro lado sacro. Vou pro lado divino e vou continuar seguindo a nossa igreja. Porque nessa época, tudo girava em torno das igrejas. Os mecenas, tudo no Renascimento já vinha com a igreja. A igreja tem dois mil anos hoje, dois mil e dezesseis anos a igreja, desde Cristo. Então, é uma instituição forte. Embora ela tenha decadência, ela sempre quer procurar se fortalecer. Contexto histórico. Arte para arrebatar fiéis. Então, ela vem... O maneirismo já vinha já meio cabisbaixo, o povo reclamando que os caras não chegavam aos pés do Renascimento. E aqui vem mais falar. Esse termo barroco, ele é considerado um termo chucro, né? Um termo que impede imperfeito, alguma coisa imperfeita, né? Por quê? Porque a perfeição ficava no Renascimento. Poder espiritual versus poder político. Então, a gente vai trabalhar muito essa ambiguidade, esse antagonismo, bem e mal, tá? Emoções sobre a razão. Então, no Renascimento era razão sobre emoção. Então, era formalidade, era um ideal. Aqui não. Conflitos antagônicos, como eu falei. Países protestantes buscavam retratar os aristocratas, que eram os caras com dinheiro. E não se esqueçam que a burguesia era uma classe que estava ficando cada vez mais rica. Também queria pagar para ser retratado, para trabalhar, né? Conselho de Trinto, como eu falei. Conselho de Trinto, 1540, 1560, reformou os principais dogmas católicos. Criação da Companhia de Jesus. Então, o que é os dogmas católicos? Vamos pagar isso aí. Não quero mais vender cargo, eclesiástico. Eu quero que a igreja seja tradicional. E, para isso, eles vão se apegar o quê? Nos artistas, porque naquela época não tinha o WhatsApp. Qual que era a ideia? A ideia era se popularizar através de obras dos artistas, da pintura, das esculturas. Então, aqui a gente vai ter a Companhia de Jesus, que foi criada muito por jesuítas, uma nova ordem da Igreja Católica, né? Que foi desenvolvido tudo isso aí por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, que os jesuítas até hoje têm, né? Que eles começaram a dar essa formalidade para a Igreja e o tradicionalismo. E até porque era uma época de colonização, né? E eu lembro que os jesuítas vieram para cá para colonizar nossos índios, catequizar nossos índios, né? Depois virou santo, santo em lácio de Loyola. Entrelaçamento, característica do barroco, entrelaçamento da arquitetura e escultura. No Renascimento, a escultura era uma arte independente. Aqui não. Aqui vai ter todo um ornamento e a escultura volta a fazer parte da concepção arquitetônica. O quê? Para deixar a coisa mais trabalhada, fazer o fiel ficar mais tempo nas igrejas, nos tempos, nos castelos. A pessoa, para gastar mais tempo com a Igreja. E também é a primeira vez na história que as igrejas ganham seus bancos. Porque até então, para quem viu o filme Agonia e Extra do Michelangelo, né? Ilustra bem isso. As igrejas não tinham banco. Os céss ficavam lá a missa inteira em pé. E cansa, né, pessoal? E ali não. Eles colocavam, por mais que você não quisesse assistir a missa, você ficava sentado observando a beleza e a riqueza da Igreja. Composição assimétrica, né, que é o contrário do Renascimento, mas já era uma característica que vinha do maneirismo. E culto ao pessimismo. Gente, só a dramaticidade. Tudo, eles vão buscar a cena no auge da dramaticidade. Isso é, tudo que é ruim, tudo que é drástico, eles vão fazer, tá? Exemplificando a pintura barroca. A iluminação, o contraste claro-escuro, ele vai levar a fundo, né, a ferro e fogo aqui no Renascimento. Então, preste atenção que eu vou exemplificar com uma foto minha. Então, pega aí, você pode fazer em casa. Pega uma foto sua, imaginar um pouco. Peguei minha foto com minha tartaruga ninja lá. Não gostei tanto de fazer a tartaruga ninja. Coloquei a foto. Vamos colocar um fundo para essa foto. Lá, Cornélio Procópio? Não sei o que a gente está falando do Paraná. Não, vamos passar aqui. Vamos pós-Iguaçu? Não. Vamos ficar em Curitiba. Botar Curitiba. Põe uma foto. Teoricamente, seria uma foto renascentista essa. Iluminação toda por igual, tudo. No barroco, nós vamos apagar a luz. Vamos deixar tudo escuro. Como eu quero trabalhar emoção, sentimento, eu vou começar a dar foco. Parece que eu estou botando um refletor na minha cabeça. Ah! Olha como ficou uma coisa mais dramática do que aquele fundo que a gente trabalhou aberto. Né? Então, essa é a grande, um dos grandes, a ideia do claro escuro aqui é levado a ferro e fogo no barroco. Tá? Então, aqui vamos ver uma diferença. Uma obra do Rafael Sanzio e uma obra do barroco. Então, veja aqui, ó. Aqui a cara de paisagem de todo o mundo do Renascimento. Porque a maioria tinha cara de paisagem. Imagina que uma mãe ia ficar, né, com seu filho bem quietinha e uma irmãzinha dizendo amém. Eu tenho dois filhos. Isso não acontece. mas aqui a gente vê o povo trabalhando, né? Olha a testa, né, bem frisada, a cara da senhora. Então, essas caras melancólicas, depressão, tristeza, é no auge da dramaticidade. Isso é o barroco. Então, a Madonna com o dia de uma azul, do Rafael de 1500 a 1520, e a decapitação de São João Batista do Caravajo, que é o grande nome do barroco. Arquitetura. A arquitetura barroca era voltada para o esplendor. Insiste nos efeitos decorativos, rebaixamentos e curvas. As colunas são duplicadas para enaltecer a grandiosidade. Então, aquele excesso de capricho. O Renascimento gostava da coisa tradicional. O barroco era o capricho para a pessoa ficar vendo. E tinha muita coisa em ouro, então, eram muitos detalhes. Então, a gente vê aqui, por exemplo, a Praça de São Pedro do Bernini, as cornijas, que são essas esculturas, excesso de cornijas, e essas colunatas. Olha aqui, uma coluna seguida da outra, seguida da outra, seguida da outra. E a Capela Paz, que era uma coisa mais simples, era do Brunelleschi, em 1460. Era uma coisa bem simples. As colunas tinham, mas era uma coisa mais geometrizada. mas as colunas eram só uma fileira de colunas, então, não tinha o exagero. Um testezinho para vocês, bem facinho. Movimento artístico que pregava o excesso de contorcionismo, bem como a descentralização do personagem. Então, lembra que a gente trabalhou dois. Hoje eu falei dois. E tinha o Renascimento. Vamos pensar um pouquinho. E aí, pessoal, pensou? Eu já dei a dica, né? Movimento artístico que pregava o excesso do contorcionismo. Lembra do Hércules e Nessos, que eu mostrei aquela escultura lá no início? Decentralização do personagem. Foi aí que começou a espirar o barroco, que tem como característica maior aí a ideia do contraste claro-escuro e das emoções, né? Então, a resposta correta é o maneirismo. Aquele movimento que a gente citou bem curtinho ali no início, só para ilustrar e chegar no barroco. Dois. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho do nosso barroco. Quase mais a seguir representariam a arte barroca. Então, a gente tem a arte de um homem com cara de paisagem. Olha a ideia da cara de paisagem. Tem a minha foto maravilhosa aqui, dando um foco no meu rosto. Tem um menininho triste, de palhacinha. Tem eu com cara de paisagem. Tem uma moça com cara de paisagem. E tem mais um cara com cara de paisagem. Pensa um pouquinho. Tchau. 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 E aí, pensou? Então, pessoal, como eu falei, o renascimento era uma coisa mais tradicional, mais ideais, assim. Então, eu não vou botar muita expressão das pessoas. Então, a ideia da expressão facial, desse realismo absurdo, natural, porque o renascimento, o barroco buscava o auge da dramaticidade. Então, ele vai pegar as cenas no pico lá. A mãe batendo no filho e tudo. É essa a sensação. Então, aqui, ó. Vou pegar essa minha cara de assustado e o foco dando no meu rosto e a cara do menininho, que é somente as respostas, né? Dois e três. Dois e três. As outras são tudo cara de paisagem. Cara de paisagem e renascimento, lógico. Vamos seguir? Os artistas eram muito e com características ímpares. Na escultura, tínhamos o Bernini, o Coicevô, o Girardon, o Puget e muito mais na escultura. Mas a gente vai falar hoje só do Bernini, só estou citando. Na pintura, eram o Poçin, o Rembrandt, o Vermeer, o Velasquez, o Rubens, o Guido Reni, o Caravaggio, o André Aposo, o Franz Haus, o Van Dijk, o William Rogart, Artemisia Gentileschi, o pai da Artemisia Gentileschi, que é o Horácio Gentileschi, o Horácio, então muito mais. Hoje a gente vai trabalhar alguns artistas por causa do nosso tempo, mas aconselho vocês a tentar estudar muito desses caras aqui, porque são geniais as suas obras. Antes disso, vamos escrever um pouquinho uma atividade mais complexa para vocês. Escreva em seu caderno um texto de no máximo oito linhas, esse vai tempo, hein, sobre as diferenças entre arte renascentista, maneirista e barroca. É o que a gente vem trabalhando até agora. A aula passada foi Renascimento, hoje, maneirismo e barroco, para a gente começar, depois disso aqui, a ver os artistas. Tempinho para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Pinchim, C voilà. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Teatrólogo, compositor e cenógrafo. Se bem que deu alguns rolos aí mais para frente dele sobre arquitetura, que eu nem vou entrar na coisa. Mas, pessoal, esse cara aqui começou com oito anos de idade. Com onze anos ele já era reconhecido. Por quê? Porque o pai dele também era escultor. E ele superou o pai. Se tornou o grande nome da escultura e as suas esculturas, lembra do Michelangelo, que era o grande cara da escultura, do Renascimento. Mas o dele, ele vai pegar aquela técnica do Michelangelo e vai colocar sentimento, mas sentimento a flor da pele. Vai pegar as suas obras no auge, bem na característica barroca, no auge da dramaticidade. Quer ver? Éxtase de Santa Teresa. Olha só, olha a cara da Santa Teresa. Aí lembra que eu trabalhei a Pietá com vocês? Lembra da cara da Maria que a gente falou? A cara da Maria é uma cara normal. Cadê o sentimento da Maria? Ei, meu filho, está aqui no meu colo. Não tem. A Santa Teresa tem. Olha a cara do anjinho ali. Meu Deus do céu. Se você olhar, vou voltar aqui, porque eu não dei o zoom. Se você der um zoom, a dramaticidade... Olha aqui o excesso aqui do tecido, do movimento. E quem for procurar essa escultura vai perceber que ela está num cenário. Ela tem um charro de sol aqui em dourado, a flecha está em dourada. Ela está num composê arquitetônico. E a Pietá não, é só ela. Então, a ideia do barroco, lembra? Da escultura se atrelar de novo à arquitetura, fazia parte aqui dessa obra. Caravaggio, grande nome, grande artista, inspirador de muitos outros artistas do barroco. Arte da realidade, com uma forma extrema do claro-escuro. Fazia Santos parecerem pessoas comuns. Os milagres e eventos do cotidiano. Assista esse documentário que é sensacional. Caravaggio era um cara temperamental. Era o homem da espada. Acabou até assassinando um cara. Foi lá uma briga de bar, gostava de bar, gostava de beber. Acabou até assassinando um cara nisso aí. Mas, a gente pode passar horas aqui falando da vida dele. Mas era um gênio. Ninguém compreendeu tanto o contraste claro-escuro quanto ele. E aqui no barroco, eles não pintavam mais com moldes, com coisas, pegavam esboços, não. Eles trabalhavam com os modelos vivos. E com a iluminação daquele dia. Por isso, para dar o sombreamento. Então, o bacana do Caravaggio, em Martírio de São Mateus, que ele fez uma capela lá em São Mateus, capela dos Médites, se não me engano, dos Médites. Olha a iluminação, olha o sentimento que a gente vê aqui, que a gente não via nas outras obras. Ninguém vai trabalhar tanto esse sombreamento quanto o Caravaggio, nesse momento, tá? Que vai ser o mestre de muitos outros. Então, aí, o Martírio de São Mateus é uma das passagens que estão lá na capela que ele pintou, né? São obras enormes. Em 1600. Olha a expressão do menino. É no auge da dramaticidade. Eu vou frisar muito isso hoje. Auge da dramaticidade. A gente precisa trabalhar bem isso para vocês. Olha a carinha do menino. Vou voltar lá aqui, ó. Olha a expressão de São Mateus aqui, o jeito que ele pega as pessoas. Então, a arte barroca vai trabalhar esse diagonal, ó. Essa leitura diagonal. O Renascimento era uma leitura centralizada, verticalizada. Aqui não. As obras vão ter sempre essa diagonalização, né? Como eu falo aqui. Olha a iluminação, ela vem no diagonal. Você quer dar foco a algumas coisas, você não ilumina o cenário inteiro. Você vai dando essa dramaticidade, esse ar, né? E frisando testes e tudo, não botando as pessoas com cara de paisagem. Então, de novo, o menininho, tá? Rembrandt. Rembrandt é o cara das selfies, gente. Suas obras estão voltadas aos meios tons e às penumbras que envolvem as áreas de luminosidade mais intensas. É o pintor das selfies. Tá? Então, para você ter uma ideia, ele fez mais de 100 selfies, mas sem autorretratos. Desde a parte mais tenra da juventude dele, até ele bem velhinho. Aqui ele já está uma obra dele bem velhinha. E ele é um cara que, como ele era holandês, ele vinha de um país protestante. Então, os temas bíblicos dele não estavam tão focados. Ele era focado mais para esses aristocratas. Ele era contratado. Então, aqui na Ronda Noturna, tem várias explicações. Uma delas que um desses caras representa o protestantismo e o outro catolicismo. Aí tem a ideia aqui do galo, que a menininha está em destaque. Olha a iluminação dessa menininha, como se fosse um mascote. Então, é um quadro contratado que o Rembrandt fez. Então, olha lá. E olha os detalhes, as expressões faciais. E também a iluminação, né, gente? Então, olha a ideia aqui dos soldados, uns sobre os outros. Reza a lenda que tem até ele aqui, escondidinho, numa das obras atrás do soldado. A boinazinha dele aqui, bem escondidinha lá, que ele se retrata ali atrás. Eles gostavam muito de se retratar. Então, vamos prosseguir. Aqui, ele mais novo, né? O autorretrato dele bem novinho, como já mostrei aqui, ele é mais velho. E ele se retratava as pessoas do cotidiano também. Então, a gente não tem só os nobres no barroco. A gente tem a gente da vida normal, né? Então, mulher banhando-se no rio. Olha só a expressão da mulher, o detalhe e também a iluminação. Então, aqui ele mais velho, como eu trabalhei, ele novinho, mais uma selfie dele, ficando velhinho. Então, o cara das selfies. Olha, ele que inventou e não tinha nem máquina naquela época. Agora, a gente vai abrir uma pausa para a gente falar da primeira grande mulher na história da arte. Então, temos que falar dessa grande mulher e feminista. Artemisia Gentileschi. Filha de um grande pintor também, do barroco, mas foi a melhor pintora do que o pai. 1593 a 1653. Olha o tempo do feminismo lá. Suas pinturas são mais inspiradas em heroínas bíblicas. combinavam a característica de vulnerabilidade e força em suas composições. Gente, essa mulher é uma guerreira. Com 17 anos, ela foi, o pai dela, ela queria ingressar na escola de arte e não podia por ser mulher. O pai dela contratou o Agostino Tassi, se não me engano, para ensinar a perspectiva para ela, porque ela tinha que aprender. E esse cara não me estupra ela? Então, com 17 anos, ela foi estuprada. Aí ela vai para um tribunal, demora sete meses para o cara lá, o cara burla, testemunha e tudo, mas a verdade vem à tona. E o cara era um grande pintor da época também, o Agostino Tassi. E o engraçado é que a gente vai e ela vai chegar no momento em que ela vai ganhar, só que o cara não vai ser condenado. E ela vai trabalhar as suas obras. Toda a característica que o grande inspirador dela foi o Caravaggio. Ela vai para Roma, ela se casa, tudo, e ela é contratada como a... vai para Florença depois que se casa, e ela é de Roma, e ela vai ser contratada pelos Médici. Lembra dos Médici que vinham lá do Renascimento, tudo? E ela vai ser também uma pintura dos Médici. Então, olha aí a decapitação de Olofermes, 1611 e 1612. Veja a expressão da mulher, a força da mulher com que ela trabalha, e muitos deles ela se autorretrata, como Judite, decapitando Olofermes. E olha a força da sua ajudante. Depois ela vai fazer uma outra releitura, porque na época do Barroco era comum esses temas do Novo Testamento, Santa Tereza, Judite e Olofermes, e tem uma obra de Caravaggio dessa também. E ela vai fazer muita releitura sobre isso, e algumas até inspiradas em Caravaggio. Observe bem aí a força da mulher que ela faz. Vale a pena estudar um pouquinho mais da Artemisia, tá, pessoal? Velázquez. Velázquez é outro grande nome, espanhol lá. Procurou retratar os tipos populares do seu país, usava os princípios da pintura barroca, era o pintor da corte espanhola. Então, ele também trabalhava as pessoas, vendedor de água de Sevilha, olha o detalhe das expressões também. O Conde Duque de Olivares, que está no Brasil, está no MASP, pessoal, eu já fui lá, eu tenho uma foto do lado desse quadro. Comprado como se fosse uma cópia, que sumiu em 1734, e em 1962 comprovou a originalidade da nossa obra no nosso país lá. Essa obra vale bastante, o Conde Duque de Olivares. E veja como a cabeça parece bem pequenininha, como se o grande Duque, que era um grande conquistador, e o Velázquez era o pintor da corte espanhola, ele foi nomeado pintor da corte espanhola, veja que as roupas em ouro, a pomposidade da roupa perto da figura da pessoa, essa era a grande ideia. Então veja lá, é proposital, a chave. André Apouzo é o cara da perspectiva, porque o barroco, a perspectiva da pintura, os tetos também eram pintados no barroco, era uma perspectiva centrífuga, ela dava ideia de movimento que levava a pessoa além do teto, para o céu. Então ele realizou grandes perspectivas nas pinturas dos tetos da igreja, fez a composição centrífuga. Então olha lá, isso é pintura, gente, isso é perspectiva elevada a ferro e fogo, olha lá Cristo voando, os apóstolos sentados, vale a pena analisar bem essa obra da apoteose de Santo Inácio. Então a gente está com o tempo meio curtinho, então vamos ao verme, que é o último que a gente vai trabalhar hoje, inventou a mistura das pérolas socadas, foi a grande inspiração para o impressionismo mais tarde. As cores usadas eram mais puras, usou uma câmera escura, então para fazer o claro escuro lá, ele tinha uma câmera escura, onde ele trabalhava a iluminação certinha, tá, então ele, e depois fez uma caixinha também para trabalhar o reflexo, ele foi o grande inspirador da máquina fotográfica, usou uma câmera escura para obter a perfeição do desenho. Então, carta de amor, né, então ele trabalhava mais cotidiano, como ele era protestantista, né, ele não ia trabalhar os temas bíblicos. E a moça com brico de pérolas, tem o filme Vale a Pena vocês assistirem. Então, colocando em prática, agora o último exercício para a gente terminar a aula de hoje. Vamos lá? O homem barroco era angustiado, o que tinha em comum nas obras de Rembrandt, Caravaggio e da Artemisia Gentileschi. Letra A, retrataram somente os temas sacros. Letra B, as cores que usavam eram mais puras. Letra C, pintavam o dualismo permeado pela instabilidade das coisas. Vamos pensar um pouquinho. Música Música E aí E aí, pessoal? Um pouquinho complexa. Então vamos lá. O homem barroco era angustiado, o que tinha em comum nas obras de Rembrandt, Caravaggio e Gentilésia, que a gente viu aqui. Um pouco rápido, né, pessoal? Mas vale a pena estudar um pouquinho a parte ali, uma aula individual para cada artista seria o ideal. Retrataram somente os temas sacros? Não, né? Muitos deles eram protestantes, nem iam trabalhar. O tema sacro era voltado para a igreja. As cores usavam ou eram mais puras? Isso aqui é uma característica do verme, né? Cores puras, pérola da cor. Pintava o dualismo permeado pela instabilidade das coisas? Sim, né? O contraste bem e mal. É a característica básica do barroco. E esses caras levaram ferro e fogo isso. Então a resposta correta é pintava o dualismo permeado. Vamos seguir? Mais um quiz. Pintou mais de 100 autorretrados. Eu falei desse cara aqui hoje, olha só que legal. Mostrando sua expressividade natural. E seu contemporâneo foi o pintor da corte espanhola. Também falei hoje. Estamos falando, respectivamente, de quem? Da Gentileschi e do Velázquez, do Rembrandt e do Velázquez, ou do Rembrandt e do Caravaggio. Tempinho para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Essa foi bem rápida, não é, pessoal? Porque a gente tem uma atividade bem interessante hoje. Então vamos lá. Pintou mais de 100 autorretratos. Pintou das selfies que eu falei, mostrando sua expressividade natural. Estamos falando de Rembrandt, né, gente? Lógico. E o seu contemporâneo, que é o cara que vive na mesma época dele, foi o pintor da corte espanhola. O pintor da corte espanhola, só o nome espanhol aqui, Velázquez, sem dúvida. Então a resposta correta é Rembrandt e Velázquez. Vamos agora à obra, à questão que eu sempre passo de análise, que eu acho super interessante, e hoje a gente vai analisar esculturas. Analise as três esculturas a seguir. Faça um quadro em seu caderno com as características de cada uma delas. Em seguida, numere qual ou quais obras ou obra pertence a qual período artístico. Letra A, o Renascimento, letra B, o Maneirismo e letra C, o Barroco. Vamos ver as obras? Então, aqui são três obras, não vou dar o nome delas ainda, mas vocês já viram alguma coisa parecida. Analise as características das obras que a gente não mostrou. Se tem contorcionismo, se não tem, tá? Então eu vou deixar aqui só um tópico com as questões que eu passei agora no slide anterior, para você ficar pensando aí e não ter que ficar trocando de slide. A gente volta logo. 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 Então, analisa as três esculturas, então a gente tem três esculturas. Uma escultura, ela mostra aqui o excesso de contorcionismo, isso é uma característica do maneirismo. A outra aqui, o movimento, a expressão facial, e a outra é um Davi do Michelangelo. Então vamos analisar direitinho, olha lá, Davi do Michelangelo, o Davi de Bernini, os dois com a funda, um pensando com a funda e o outro já pegando a funda para tacar. Está bem no ato, aqui ele está pensando e aqui ele está no ato de tacar no gigante Golias. E aqui, o Sansão matando um filisteu, olha esse contorcionismo, coitado filisteu, se eu ficar nessa posição eu desmonto de vez. Então olha aqui, olha a ideia da expressividade, tá? Cara de paisagem do Davi, mesmo pensando, a cara já mordendo os lábios do Davi do Bernini, e aqui o filisteu, olha lá, o Davi do Bernini, e olha o contorcionismo, gente, é demais, né? Esse excesso. Então essa aqui é uma obra maneirista, essa aqui é uma obra do Renascimento, o Davi do Michelangelo, e o Davi do Bernini é uma obra do Barroco. Finalizou? O que a gente aprendeu hoje, então? Aprendemos, conceituamos o maneirismo e o Barroco, contexto histórico, características do movimento, principais artistas, e a gente se vê na próxima aula, sem falta, comigo. Até breve.